Está se aproximando o ano letivo de 2023. A assessora e a diretora do Departamento de Educação do município de Palmas compartilharam as avaliações sobre o ano educacional de 2022 e as perspectivas para 2023. Estamos aí encerrando o período, retornando das férias. Reiniciamos ontem a Secretaria de Educação. Já temos distribuição de aula nos dias 1º e 2º, então com o retorno dos professores. Acreditamos e esperamos que o ano seja um ano tão bom quanto foi o ano passado. Temos vários projetos em andamento, projetos que já deram certo ano passado e que vão ter continuidade esse ano. Temos o início do ano letivo segunda-feira, no dia 6 de fevereiro, já com todos os alunos. O projeto Zé do Livro Chica Letras, desenvolvido com o objetivo de despertar o gosto pela leitura, terá grandes inovações no decorrer desse ano. O que vai dar sim continuidade é o projeto, com a 2ª edição do Zé do Livro Chica Letras, com algumas inovações nas atividades e tudo mais, mas é um dos projetos que terá continuidade. Outro projeto também que vai ter continuidade é a Escola é o Caminho, que é um projeto de infrequência escolar. A gente, ano passado, na volta da pandemia, a gente teve uma dificuldade bem grande no retorno dos alunos. Então, a gente viu a necessidade desse projeto. Então, foi feito o projeto, foi um projeto muito bom, teve uma grande aceitação de toda a comunidade, que nos auxiliou bastante. E esse ano também a gente continua com o projeto. E tem novidades, né? Por enquanto, a gente não vai falar ainda, mas também vamos ter mais lançamentos de mais projetos. Com o avanço da tecnologia, o município de Palmas foi um dos primeiros do Estado do Paraná a implantar a lousa digital. A diretora do Departamento de Ensino explicou mais sobre essa inovação. O município de Palmas adquiriu mais de 70 lousas digitais, que já estão, algumas já estão instaladas, outras estão sendo instaladas nas salas de aula de todo o município, de 1º a 5º ano. Essas lousas digitais, ela é uma inovação tecnológica, sim. Ela funciona como um computador, né? Uma tela de computador, ela é o computador em si. E tem também um quadro branco, que acompanha para o professor, né? Se precisar fazer alguma anotação, tudo mais. Mas ela é uma tela interativa que, onde o professor vai poder estar navegando na internet juntamente com os alunos. Vai facilitar bastante, né? O trabalho do professor e inovar, na verdade, né? Não é nem facilitar, mas é o inovar, trazer novas possibilidades. A formação com os professores vai ser agora no dia 8 de fevereiro, onde 15 professores vão estar fazendo essa formação, para depois fazer uma multiplicação para os demais. Então, vai ser dia 8 aqui na secretaria, vai estar a empresa, né? Que nos vendeu, digamos assim, as lousas. E eles são responsáveis pela formação dos professores. Nós também temos agendado já uma avaliação diagnóstica. E essa avaliação, ela é uma avaliação bem completa este ano. Ela vem além da avaliação diagnóstica de aprendizagem, ela vem com uma avaliação institucional, onde a gente vai poder mapear todos os pontos fortes, né? E os pontos fracos de cada instituição de ensino. Desde a aprendizagem até a infraestrutura e tudo mais. Então, essa avaliação, ela vem para auxiliar um diagnóstico bem detalhado, digamos assim, nesse ano de 2023. Ela vem para diagnosticar não só a avaliação de aprendizagem, mas também toda uma avaliação institucional, né? Da escola, onde a gente vai também ter alguns questionários, onde os pais vão estar preenchendo, onde os professores vão estar preenchendo. Para a gente fazer um mapeamento dos pontos fortes e dos pontos fracos de cada instituição e poder, a partir daí, traçar objetivos, traçar metas, políticas públicas, digamos assim. Como todo ano, né? A gente inicia o ano, faz um levantamento de todas as nossas crianças. E, sim, todos irão receber, como nos outros anos, o material, a mochila, o material escolar, logo em seguida o sistema de ensino, que são as apostilas, né? Então, os pais podem ficar tranquilos, que eles vão receber não já na primeira semana, até porque a gente vai estar fazendo avaliação diagnóstica e tal, né? Mas, no decorrer aí do mês, eles já vão estar recebendo todo o material. Uniforme também, né? Quem não recebeu ano passado, por acaso entrou novo ou ainda não tem, né? Vai ser distribuído também. Quem não fez matrícula ainda, dá tempo ainda, pode procurar a escola, fazer matrícula do seu filho, fazer a rematrícula. Com relação às vagas do CEMEI também, a Secretaria de Educação já está aberta, já estamos atendendo, já estamos fazendo as matrículas, né? Quem tiver interesse pode se dirigir na Secretaria de Educação, pode estar procurando o Departamento de Educação Infantil, tá? Que a gente já está organizando as demandas do CEMEI também. A Secretaria de Educação Infantil A Secretaria de Educação Infantil A Secretaria de Educação Infantil A Secretaria de Educação Infantil